Arruda é com dois R ou é um... Dois R, senão ia ficar Arruda. 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 Olha. A-da-ru-da. Como é? A-ru-da. 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 Aí, acertou. Acertou. Arruda. Isso. Não é aguda, não. Aguda. Escreva shopping aí agora. O outro nome, shopping. Shopping, não sei o nome. É S. H. 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 Vá. O. 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 Dois O, é? É. P. I. N. Não vai dar, não. Dá. G. G. Sim. Sim. Que nome é esse? Chó. 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 I. Nu. Como é? Chó. como é o nome como é esse nome mãe é difícil mesmo shopping Chope Shopping 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 Chope, 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 shopping, chope, 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 chope. O que é isso? Eu vou ser professora da senhora. Chope, liga. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma palavra. Minha que tá escrito, tá mentora. Ei, diga internet. Internet. Fernanda? Internet. Internet. Internet do celular. Internet. Como é? Internet. Não, vamos aprender. Bota aí. Vamos lá, minha aluna, agora. Vá. Como é que se escreve internet? Como é que se escreve internet? N, né? Não, mina. I. I. E o T? I. Peraí. N. N. T. T. E. T. R. N. T. N. T. E. T. Pronto. Sou o T. Oi. Desa, vem agora o que ela tá querendo ler aqui escondido. Deixa ela ver, sua professora. I. T. Oi. I. I. T. T. Né. 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 Ti. Ti. Como é? I. Né. Té. Oi. Té. Té. Ré, té. Não. I. I. Té. Té. Né. Né. I. Isso ali é Té. Não. Né. Né. Ti. Ti. Como é agora? Você não começou a passar as duas letras? Não, esqueça, essas duas letras. Ó. I. I. Té. Té. Né. Té. Né. Té. Té. Como é? I. Né. Té. Né. I. I. Té. Né. Né. Ti. Ah, você já fala. Té. Té. Né. Né. I. Té. É. Né. Né. Té. Né. Té. Té. Caralho. Não sei o que eu falei essa palavra. Pra você, ó. Não, mulher. Olha, vamos. I. I. Né. I. Té. I. Né. Té. É. 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 Vai de novo. I. Té. 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 Né. Té. Diga toda. Gente, a gente fala abaixo da cabeça. Vai abaixo da cabeça, você emociona. Olha aí. I. Té. Né. Té. Diga. I. Dê. Té. Né. Vamos de novo. O que você fala da garganta de falar? Eu sou boa. Tenho. Um negócio na garganta. Que não sei falar. Só sei falar errado. O povo manga de mim. Não. A senhora fala certo. É uma ou outra palavra que a senhora não sabe. Mas você fala mais certo do que errado. Eu não falo errado. Fale. Vai conseguir. Vai. I. 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 Té. Né. Tê. Aí. Como é? I. Né. Té. Né. Tá quase. Olha. I. I. Té. Dá. I. Té. Dé. Né. Né. Tê. Diga. I. Quantas palavras você falou? Peraí. I. É. É. Sim. É. É. Como é? É. Beba água. Vamos aprender. Eu vou correr. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Debaixo é limpar bem. Oxe. O que tem a ver? Tem a ver. Eu só limpo bem. Raspado. Vamos. Bebêinha. Ah. Olha a outra professora de reforço. Vai, André. Vamos. Olha. Olha. Esses meninos sabem, não. I. 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 Té. Né. Né. T. T. Internet. Té. É. I. Té. Né. T. Internet. 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 É. É. Isso aí. Tudo só por qual é a outra vez de mostrar? Tá. Acerta. Internet. Té. Té. I. Té. Té. Net. Té. Net. I. Té. Net. Isso. Tá vendo? Isso. Aprendeu. Cadê? É esse nome, 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 é internet. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso aí que tem que facilitar para ela, porque ela vai entender que é o T e o I. Leia de novo, leia. É isso, é porque ela não entende que o T mudo... Mas olha que coisa interessante que a gente descobri agora, se bota o T mudo com a mesma palavra, ela fica assim, tem que botar o I para ela entender que tem som de I. A gente sabe que o T tem som de I, mas ela não sabe. Um aluno é para ensinar o professor também. Agora eu aprendi que tem que colocar o I. O professor é suficientemente. A outra professora também... Acertou, muito bem. Tchau. Tchau.